Eu vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar sócio meu, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu lugar eu me entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém, a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém.